Ajudar sempre ao próximo é a melhor escolha de vida que você possa definir para viver bem. Gente, mas tem horas que parece tão difícil, né? Muitas vezes a gente se sente tão impotente. Isso é ser humano. Isso é sobre o programa de hoje. Isso é educação. Eu comecei o programa com a frase do meu convidado. Ele é consultor em engenharia sanitária e ambiental com atuação em elaboração, planejamento e execução de planos, programas e projetos nas áreas de recursos hídricos e engenharia sanitária e ambiental. Josivan Cardoso Moreno. Muito bem-vindo, Josivan. Prazer receber você aqui no Educação. Daniel, é um prazer. É todo nosso estar aqui com você, batendo esse papo sobre um tema tão especial que é ser ser humano, que é realmente levar a educação num programa tão especial como esse. Meu agradecimento e minha gratidão, tá? Por esse seu chamado que realmente aceitei e aceitaria sempre. Imagina, eu que agradeço, conheço um pouco do seu trabalho. Sei que você é maravilhoso, é uma pessoa plácida. Eu falei, olha, eu tenho que levar o Josivan pra lá, porque ele precisa ensinar muita coisa pra gente. E aí, vamos começar. Você nasceu lá no Rio Grande do Norte. Como é que foi a sua infância, Josivan? Bom, primeiro, assim, acho que tem algumas situações que revelam muito da minha infância, né? Eu realmente sou filho de agricultor no Rio Grande do Norte, num distrito do interior do Rio Grande do Norte, né? De uma cidade chamada São José do Mipibu. Eu nasci em Natal, porque naquele tempo os partos eram feitos na capital, né? Então, na verdade, eu tive a condição de nascer em São José do Mipibu, que era uma cidade próxima e que já tinha como ter parto aquele tempo que eu nasci, né? Há 40 e um anos atrás. E aí, nesse lugar onde eu vivi, por mais que já tivessem algumas atualizações, né? Nós já tínhamos alguns lugares que tinham televisão, eu ainda peguei o tempo de TV, que na minha casa tinha, ou na praça tinha, mas nem todas as pessoas que ali estavam tinham. Então, era um ambiente, inclusive, de reunião de pessoas para a casa dos vizinhos para assistir a TV, que ainda era preta e branca, depois colocou aquela telinha que deixava tudo verde, ou tudo azul, ou tudo vermelho, e só depois de muito tempo é que eu vivei uma televisão colorida. Então, assim, a minha infância foi realmente praticada em um momento de aproveitar a brincadeira de correr com carrinhos de lata, de estar entre animais, né? Uma área de agricultura, uma área de interior sempre tem, toda uma criação animal. Então, foi uma infância realmente trazida. Isso é maravilhoso. Talvez por isso, eu digo muito, pela vivência junto a tudo isso, né? Com minha família, com meus pais, criando animais, com muito cuidado, com muito zelo, talvez tenha aflorado muito mais o lado humano de saber cuidar, de saber sempre ver o outro como você quisesse também estar. Ou seja, geralmente eu sempre digo que para estar bem, você precisa sempre olhar o outro e verificar se aqueles seus atos também farão com que o outro esteja bem. Claro que nem sempre, como mesmo você já colocou, às vezes nos sentimos impotentes, e muitas vezes não é nem uma impotência, mas é uma impossibilidade de fazer sempre o outro sorrir, sempre o outro estar bem. Até porque muitas vezes alguém coloca uma perspectiva ou uma expectativa de algo que é muito seu, muito particular, e que nem muitas vezes você pode realmente ofertar, porque isso não é parte de todo um coletivo. Você tem que fazer escolhas. E existe uma frase que também já joga esse pouco de discussão aqui. É assim, ser bonzinho sempre é muito bom, ser justo às vezes não é tão bom. E aí eu acho que cabe muito bem nesse nosso discurso, que é você sempre ser uma pessoa boa no sentido, mas você tem que lembrar que você tem que gozar, o que é ser bom, porque o bom não é simônimo de tudo pode acontecer. Nós temos que ter o cuidado, temos que ter os erros com o outro, olhar o outro como sempre ser humano, que tem suas necessidades, seu momento. E é isso, eu acho que foi uma infância que me projetou nesse sentimento humano, e que eu não quero perder nunca, por mais que você avance em trabalhos, em situações de ocupações, de funções que muitas vezes lhe trazem ao olhar da sociedade uma função mais de responsabilidade, mas isso não pode matar o que vem do interior do homem. O homem que eu digo aqui não é homem masculino, eu falo do humano. O ser humano. O ser humano, não pode matar o ser humano do seu olhar, de sentimento de amor, de fraternidade, de humildade. Eu sou muito temente a Deus e quero deixar isso muito claro, porque senão também não adiantaria. Eu sou assim, sou temente a Deus, aonde eu procuro estar, procuro estar pelo que Deus deixou na sua mensagem, pelo que Jesus deixou, que é realmente olhar com humildade, com tranquilidade, e verificar que sempre podemos fazer um pouco mais para que o outro se sinta bem perto de você. Então, a tentativa de levar sempre algo de bom para as pessoas é o que a gente sempre tem que buscar. Nossa, é uma aula. Mas eu ia te fazer uma outra pergunta que tem a ver com a tua infância, mas antes eu quero continuar um pouquinho nesse tema. Você falou muito em doar, e como é lindo, e como a gente precisa ter essa consciência cada vez maior na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, de tantas desigualdades. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, e quando chega o momento em que os interesses, o sentimento, a dor ou a alegria, o Josivan, a hora que o Josivan vem primeiro, o momento em que você tem que decidir, olha, eu faço isso para todo mundo ficar feliz, e eu vou ficar triste, ou eu faço isso para eu ficar feliz. Como é que você lida com esses momentos, Josivan? Olha, Danela, eu já tive momentos que, sim, observei que aquele ato, aquela atitude que eu precisaria tomar, ela faria com que pessoas, ou algum outro ser humano, não se sentisse tão bem como eu gostaria. Até por isso mesmo, como eu coloquei anteriormente, às vezes, os interesses, como bem você colocou, eles se particularizam tão extremos de uma forma que ele não consegue observar que aquele desejo, aquela perspectiva, pode estar prejudicando o outro coletivo, ou seja, um objeto maior, um objetivo maior, um resultado maior. É, e você tem que tomar, realmente, atitudes em dizer, olha, eu não posso assumir, em detrimento a todo um coletivo, a toda uma maior condição de fazer mais, que seja bom, ou que sejam mais frutos bons, porque tem um interesse, muitas vezes, mais individual. Então, você, nessa hora, realmente, acaba tomando atitudes que podem, sim, se entristecer, inclusive, eu digo isso muito, não é nem porque estou só entristecendo quem não foi acolhido por aquela atitude, ou seja, porque não pôde estar se sentindo partícipe daquela atitude, que era uma atitude de geral, mas se sentir um pouco mais à margem daquilo que foi feito, que não cobriu a expectativa da pessoa, que não cobriu, mas, ao mesmo tempo, tem que saber fazer isso, ou seja, é aí onde eu acho que posso contribuir. Existem todas as maneiras de se falar, de se comunicar, e a comunicação verbal não violenta, a maneira de chegar para as pessoas, mesmo para dizer um não, mesmo para dizer qualquer outro tipo de notícia que não é aquela que a pessoa queira escutar, você tem que mapear, realmente, o momento correto, claro, tem momentos que você tem que informar abruptamente, e aí você não tem nem como mapear a melhor oportunidade, mas quando você pode mapear a melhor oportunidade, verificar até como a pessoa está naquele momento, que momento aquela pessoa poderia receber isso, lhe ajuda muito a conduzir momentos como esse que você colocou, porque aí você realmente pode levar para um ambiente mais sereno, um ambiente mais alinhado com o que nós pensamos de perspectiva com o outro, ou seja, olha, eu não vou poder, ou eu ou nós, porque nunca é um eu, sempre nós não fazemos juntos, e um ponto muito, muito, muito sério que eu gosto de levar sempre a minha razão de dar um passo a mais, é sempre entender que jamais estão só, ou seja, nós sempre estamos com mais alguém aos nossos entornos, e que esses alguém têm perspectivas, expectativas, desejos, atitudes, alguns mais ativos, outros menos ativos, tudo isso dentro de um único, aí eu vou usar uma palavra do meu interior, dentro de um balaio, não é fácil de conduzir, mas se você tiver um bom coração, tiver bom interesse em administrar, do ponto de vista de sempre olhando, que você não quer desfigurar uma outra pessoa, que é diferente de você transfigurar alguém, desfigurar alguém, bem diz a Bíblia, e aí eu vou levando aqui também no contexto de significativo, não por religiosidade restrita a doutrinas, não isso, mas sim pela palavra, é importante você olhar para a pessoa e você ver que a pessoa está se transfigurando de alegria, está sorrindo, está mais leve, e se você foi um pouquinho da atitude ou da ação que fez essa causa acontecer, você vai se sentir tão bem, porque não existe coisa melhor no mundo, olha, pessoas felizes sempre farão pessoas felizes, ela sempre olhará a outra com um olhar diferente, mais diferente, ela vai poder ver o que a outra tem, que nós todos temos, a gente sempre usa isso na popularidade, nós temos defeitos, então as nossas fraquezas, os nossos defeitos, eles sempre poderão ser vistos por outro, quando se a pessoa está feliz, bem menos pesado do que você olhar a outra pessoa pesando mais, então acho que é não desfigurar alguém, que é você chegar, mesmo na hora de ter que dar notícias ruins, negar algo, você tentar fazer isso numa colocação mais suave possível, mesmo que... Sim, você falou na comunicação não violenta e realmente é a sua cara, e aí para a galera só ter um exemplo em casa, e você me corrigir se eu estiver errada, Josivan, que é uma coisa muito assim, em vez de você acusar, por exemplo, você tem um problema com a pessoa, em vez de você acusar a pessoa, você não fez isso, você não me tratou assim, ou você me tratou assado, você falar como você se sente, poxa, eu me senti assim, assim, assado por conta disso, disso e disso, não é por aí, Josivan? Quer dizer, a gente tentar fazer a comunicação de uma forma mais amorosa, falando dos nossos sentimentos sem acusar nem julgar, seria isso, tudo certo? Seria principalmente, e aí você tem que definir, no ambiente, aí eu consigo, pelo menos entendo que consigo, diferenciar dois bons ambientes dessas realidades que acontecem, o ambiente profissional, o ambiente pessoal, que eles não se separam, tá? Porque eu entendo muito, pelo menos eu não consigo, não sou máquina que eu desligo um botãozinho, ligo outro botãozinho e eu não vou mais envolver-me em um ambiente completo, onde eu estou convivendo, vivendo, não é, se mistura, mas, é claro, quando você está em um ambiente profissional, é muito melhor cuidar de lidar com métodos, com procedimentos, do que você está estigando determinadas situações, levando para o lado mais pessoal. Então, se você conserta os métodos, conserta os procedimentos, alivia e ajuda a todos conviverem melhor quando isso é um ambiente mais profissional, né? Os métodos estão bons, estão? Os métodos estão deixando a Daniela produzir melhor, de maneira mais suave, mais tranquila, tá? Tá deixando o outro que precisa da Daniela, que recebe dela algo produzido. Então, você consegue dar uma suavidade na vida pessoal, nas nossas questões psicológicas, nos nossos diversos relacionamentos, né? Entre pessoas, como eu disse mais uma vez, não são tão dissociáveis das relações profissionais, mas, nas nossas vidas, eu acredito que você pode fazer isso muito mais, tá? Porque você pode ter oportunidades maiores com quem você convive, no seu seio familiar, no seu seio de amizade. E, olha, eu tenho relações que eu posso dizer que, por essa vida de trabalho, de ter me mudado, de estar longe, eu tenho exemplos, Daniela, assim, que demonstram claramente que distância alguma destrói um amor, um carinho, uma amizade, uma parceria. Nem distância de território e nem distância de tempo de falar, né? Pelo dia a dia. Muitas vezes você... Tempo a gente arruma, né? A gente investe, a gente dá um jeito. Agora, Josivan, eu queria te fazer uma pergunta muito crucial nesse sentido. Porque, às vezes, o justo ou o gentil ou o mais humanizado, como você está falando, na comunicação e em tudo, é confundido como uma pessoa boba, como uma pessoa que você pode fazer tudo. E aí, eu estou te falando isso porque eu trabalho comunicação há muito tempo. Quando eu falo de comunicação em duas minhas palestras, você falou assim, eu vou beber muito na comunicação não violenta, mas o fato que eu quero te apresentar aqui é com uma palavra apenas e cada vez mais essa palavra está ficando popular, abuso. A gente está olhando muito para a questão do abuso contra a mulher, contra a criança. E a gente vê, e quanto mais a gente abre os olhos para essas causas, a gente também consegue ver coisas cotidianas. Então, assim, por você ser uma pessoa que sempre está tranquilo, plácido, falando mais dos seus sentimentos, sem acusar ninguém, tentando ser justo, mas ao mesmo tempo ser bacana com a maior parte das pessoas que estiverem ali trabalhando ou convivendo com você. Como você lida com abuso, ou seja, com uma pessoa que não consegue reconhecer essa maturidade, esse equilíbrio, e que se utiliza disso para conseguir coisas com você ou para te botar em situações que para ela é um prazer, mas que para você está passando dos limites? Bom, primeiro, eu sempre, às vezes, eu fico um pouco alheio a estas situações, mas alheio num bom sentido. Eu uso também um ditado popular que diz que quem disso cuida, disso usa. E eu, assim, na minha vida inteira, nesses meus 41 aninhos aí de viver, é claro que mais novo não passaria, mas a partir do momento que eu comecei a atuar e relacionar, já houve, sim, situações das quais eu mesmo refleti um pouco e verifiquei e entendi que interesses estariam acima daquela relação que gostariam de estar, porque sabia que próximo eu sempre estaria ali acolhendo, sempre estaria fazendo uma harmonia, sempre estaria... E já encontrei, inclusive, pessoas que, por este motivo, gostariam muito que eu atuasse com outras pessoas de maneira diferente, porque o problema não estava entre eu e as outras pessoas, mas entre a pessoa e as outras, e, portanto, eu teria que ter uma atitude com aquelas outras pessoas diferente, o que nunca fiz e nem farei. Então, senti esse tipo de situação, mas, Daniela, eu acho que lidar com isso é... Você pode, sim, alguém pode confundir e até entender assim, é tão bonzinho, tudo faz, tudo é muito cuidadoso, tudo... Posso fazer tudo o que eu quiser com ele, posso falar do jeito que eu quiser com ele, posso fazer o que eu quiser. Mas não pode, porque, assim, primeiro que... Aí eu vou colocar um pouco mais particular. Existem algumas coisas que eu prezo muito, primeiro, pela minha escrita, segundo, pelos meus métodos e atitudes. A minha escrita é... já escrevi muito para você em alguns momentos de alguma outra oportunidade e para outras pessoas. Não estou falando nem que a minha escrita é perfeita no sentido da gramática de tudo. Não falo isso, eu falo que a minha escrita busca, também, do jeito que falo, explicar tudo e como deve ser feito. E quando você sempre busca esses detalhes, você vai começando a minar, ou seja, a mitigar, na verdade, algumas atitudes que alguém do outro lado gostaria de fazer, inclusive, com você. De lhe posicionar numa situação dessa como sendo que eu posso qualquer coisa porque é bonzinho, porque é aquilo. A pessoa sente porque você consegue olhar e dizer assim, olha, o que você está chegando a fazer ou a me pedir não dá certo. Porque aí você muda de figura, ou seja, você continua sendo o mesmo bonzinho, continua mesmo sendo o gentil, o cabalheiro, o educado, mas você também se reveste de uma seriedade em chegar e ser muito claro. Olha, não pode. Não pode. Não está me tratando bem, assim, você não pode me tratar. Então, nessa hora, uma coisa importante que eu acho que posso dizer, sabe, Daniela, assim, eu acho que eu nunca, vou falar de amizade, assim, nunca precisei chegar a um extremo de cortar alguma relação por ter sentido isso. Eu acho que todas as vezes que por mim passou, graças a Deus, por mim passou, eu cheguei e coloquei, assim, muito claramente e disse, olha, não acho que isso é bom, nem para mim, nem para você, vamos viver a vida como a gente sempre precisou. Não é tão lindo essa relação, da gente poder se sorrir um para o outro. Nossa, e poder falar claramente sem problemas, de uma forma equilibrada, poder ser honesto, isso é muito importante. Agora, Josival, como é que você chega nesse ponto de equilíbrio? Você sempre foi assim na sua vida, você diz que seu pai foi seu alicerce, você aprendeu isso com ele, como é que você chega a esse grau de desenvolvimento no sentido de chegar e falar, numa boa, para o pessoal, olha, não é assim que você me trata, não vou aceitar ser tratado dessa forma, não vou atender a esse pedido, não é porque eu sou bonzinho que você vai fazer qualquer coisa. Como é que você chega nesse? Porque, geralmente, quando as pessoas chegam nesse momento, elas chegam irritadas, elas chegam com raiva, elas chegam, enfim, ou elas não falam, elas, enfim, como é que você chegou a esse estado de espírito? Ah, eu acredito que são muitas questões que promovem você conseguir lidar dessa forma. A primeira é é você vencer a si próprio. Então, vencer a si próprio internamente é um ato muito desafiador. Ah, quem não já teve vontade de, como diz o outro, chutar o pau da barraca para usar palavras diferentes aqui? Diz assim, ah, vá para onde quiser. Já. Sim. mas, meu pai sim, foi o alicerce de minha vida nas atitudes dele e de atitudes não intelectuais. Meu pai foi um homem não letrado, ou seja, nós, ele teve sempre a visão de mundo dele, mas ele me deu muitos exemplos na vida que eu nunca naquela época conseguiria compreender e que, de lá para cá, eu venho compreendendo. primeiro ponto, ele dizia assim, meu filho, saiba chegar e saiba sair de qualquer lugar respeitando e sendo respeitado. Saiba, saiba entrar e sair. Isso, olha, eu sempre trilhei. A outra coisa que ele me dizia era assim, se você chegar em um ambiente, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar, e você tiver 20 pessoas, sei lá, 100, dá 100, 99, olhar para você com um olho torto ou fazendo algo, volte atrás e verifique, porque talvez o problema seja você. Mas se você chegar num lugar com 100 pessoas, ou 50 ou 20, e duas, uma ou três, lhe olharem diferente, você siga seu caminho tranquilo, não precisa afrontar nenhuma dessas pessoas, ao contrário, conviva bem, respeite-as, acolha, acolha, ele dizia assim, acolha para você e caminho, porque o erro não está em você, porque você vai... Que sabedoria! Uma sabedoria, sim, e eu vou dizer agora aqui abertamente, sabe quando ele me ensinava isso? Que aí é um jargão mais do interior, eu acho que algumas pessoas podem conhecer, era quando nós sentávamos em um domingo à tarde, tomando uma lapada de cana, ou seja, uma dose de cachaça, debaixo de um pé de cajueiro, cortando um caju e melando no sal, até porque ele me ensinou muita coisa, eu e meu pai sempre foi um homem, meu pai sempre foi um homem muito, posso dizer assim, mulherinho, abrindo a vida mais íntima, tanto que mamãe teve, e daí viva, papai já não está mais comigo, infelizmente, queria ele, o resto de minha vida, como todo mundo gostaria, tenho certeza, mas Deus chamou para morar na eterna e estar com ele, tenho certeza disso, e eu, um dia, sobre questões de mulher, eu era bem mais forte, assim, brigar com ele, porque quando sabia da coisa, era muito sofrimento para minha mãe, e aquilo, e eu cheguei um dia e disse assim, papai, como é que você, tem minha mãe tão bonita, e vai agora trocar a minha mãe por uma pessoa como aquela, que era uma pessoa que a gente sabia, e tudo, e aí eu escolhava, é feio, e aí aquilo, aí, ele só fez assim, você não sabe nada da vida, não sabe nada disso, olha, passou muitos anos e muitos anos, eu, fui viver, noivei, morei com uma pessoa, e um belo dia, nessa minha vida de noivado, levei uma outra colega, e aí uma colega colorida, daquelas que você leva num fim de semana, quando foi um certo domingo, sentadinho na mesinha dele, aí eu tô abrindo aqui, ele disse, nunca contei a ninguém, não, só sabia ele, agora vamos saber mais, mas ele disse assim, ele disse, você está lembrado, isso olha, eu acho que depois de 10, 12 anos, disse assim, você está lembrado, do que você me disse, talvez, porque que eu deixava sua mãe, e tá, e tá, e eu explicou, aí eu sim, aí disse assim, agora eu quero lhe perguntar, me explique por que é que você deixou aquela sua noiva, que é linda, que é isso, que é aquilo, e trouxe pra cá esta menina, que não é isso, 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 isso pra mim, que eu não acho, agora você consegue me explicar? Aí eu, naquela hora assim, disse assim, é, aprender também com a maturidade de vida, e acolher o sentimento das outras pessoas, mesmo que aquele sentimento possa parecer pra você um sentimento mais absurdo do mundo, porque o que é mais, pra um filho ver uma mãe sofrer porque um pai tava com outro tipo de relacionamento, é mega absurdo quando você os ama em família, né, em alguns momentos, claro, tô falando do, do que, da naturalidade que acontece geralmente, né, Daniela? Mas, mas, mas hoje, e aquela época que eu não fui compreensível com o meu pai, certamente, com a maturidade com que ele me demonstrou, o aprendizado que ele me mostrou, me mostra a seguinte situação, resumindo essa questão de como lidar, é que sempre você pode lutar contra você próprio pra encontrar na atitude do outro, mesmo que aquela atitude lhe revele antagonismos ou, é, questões que você recrimine, que você não acha que deveria ser, pra encontrar um pouco menos de extremismo na repulsa daquela atitude. você pode tentar acolher e saber realmente por que que aquilo aconteceu, seja de um sentimento mais suave, seja de uma questão mais, mais forte. Então, maturidade não se aprende sem viver. Eu acredito que não se aprende sem viver. O dia a dia da vida, cada coisa passada é passada por aquela pessoa e é vivida por ela e ela vai criando a sua maturidade no seu dia a dia. Então, isso ajudou sim. Meu pai foi malicência e cada pedacinho do que ele falava eu guardo até hoje e vou seguindo esse caminho dessas, pelo menos essas três situações. Saber chegar, saber sair respeitando, sendo respeitada. Lembrando que todo mundo tem um sentimento que não é explicável pra todo mundo, desde que não traga, claro, atitudes que venham a destruir pessoas, mas pode até trazer coisas tão fortes como essa que eu contei e que a gente pode melhorar nosso entendimento até pra acolher outra pessoa e fazer a outra pessoa estar melhor. Até pra gente. Nossa, eu vou te falar uma coisa. Você, Josivan, é brilho. Você é... Eu não gosto de falar você é luz porque todo mundo fala e jornalista não gosta de ficar repetindo palavras. Mas você tem isso, você tem essa placidez, essa sabedoria, isso é muito bacana, tá na vida, mas tá olhando pra além, não ficar ali naquela picuinha, naquilo que você fala de uma generosidade, de perceber que as coisas não são pessoais, que as pessoas são assim, às vezes elas são imaturas, às vezes elas são vaidosas, às vezes elas têm problemas e a gente tentar lidar com isso, mas sem também, como você falou, sem deixar passar do limite, se protegendo, porque você também merece respeito e é um ser humano maravilhoso. A pergunta dela, olha, nós temos que sempre nos envolver que somos parte de um todo. Nós somos parte de um todo. Então, assim, imagina-se, de repente, mas que de repente, e como acontece, seus pés não querem mais levar o seu corpo, não querem mais caminhar com você. Não é? Pode acontecer, como acontece, seja por um acidente ou por uma paralisia, eu não sei, mas como isso é difícil de lidar? Estou usando só um exemplo de parte de um todo que é nosso corpo, tá? Então, a mesma coisa, claro, que em proporções que não devem ser colocadas aqui, que é muito mais difícil lidar com determinadas situações, mas, do mesmo jeito, é se o meu colega que está do meu lado, que está partilhando momentos com a minha vida, seja profissional, seja pessoal, seja qualquer um, essa nossa construção, seja com você, seja com qualquer outras pessoas que estamos hoje em uma relação de atividades, de outras ações, se você não receber aquelas pessoas tentando observá-las para que elas, junto de você, traga o bem, esteja bem, você também cessa muito do caminhar conjunto. E esse caminhar conjunto, ele não pode ser perdido por atitudes individuais. Então, sempre pensando que o todo é o que rege o melhor. Hoje, ontem, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, que de meio não tem nada, nós estamos no ambiente como um todo, mas, claro, colocando em palavras o Meio Ambiente, e a gente sempre diz, olha, se nós conseguirmos ter um equilíbrio Meio Ambiente, sociedade, desenvolvimento, economia, nós vamos conseguir viver bem melhor, trazendo tudo que é de melhor para a sociedade, dignidade, melhoria da pobreza, tudo que acontece, reduzindo a pobreza, fazendo tudo isso, porque tudo faz parte de um todo. Então, entenda o seguinte. E nós estamos nesse todo. E nós somos parte integrama. Fazemos parte dele. Então, não dá, não dá para você dissociar. Então, assim, e tem uma coisa que eu quero dizer assim, claramente, nunca deixo, a primeira vez que eu encontro alguém e coloco mais uma vez, tenha certeza absoluta de quem um dia me encontrar pela primeira vez ou quem eu já me encontrei. Saiba que deste coração aqui não saiu outra coisa que não fosse pedir a felicidade da pessoa que eu encontrei. E não interessa se eu encontrei para fazer um trabalho longo ou um trabalho que pode ser alguém que venha me entregar um papel aonde eu esteja ou alguém que eu simplesmente levante a cabeça na rua. Não é porque eu acho que tem o que dizer, é porque eu acho que o desejo é a mesma coisa de você ser educado e dar bom dia a quem você encontrar. Desejar felicidade ao ser humano próximo, aonde ele estiver de qualquer forma, deve ser um dever. É educação. É um dever cotidiano seu. Então, como é que você encontra alguém que vive, respira, cheira, vê, locomove-se e você não tem coragem de olhar para aquela pessoa pedindo que seja abençoada, que Deus o abençoe, eu estou colocando aqui porque é a minha maneira de abençoar e de pedir felicidade. Mas independente da crença, da religião, do que for, gente, é muito bom você desejar ao próximo que ele esteja sempre alegre. Parece que aquilo é o Estado... Aquilo ele retoma e vem para você o dobro nada, muito mais que o dobro. 77 mil vezes, 77 vai vir para você, entendeu? Porque é isso. Olha, Josivan, Josivan, eu queria ficar te ouvindo aqui muito mais tempo. Você vê que eu fiquei paradinha aqui só ouvindo porque realmente é gostoso ouvir você e você passa a verdade nisso tudo, na tua vida, em tudo que você está falando aqui, não é uma coisa assim, ligou a câmera e ele começou a falar bonito. Não, a gente vê que é uma coisa mesmo da sua vida e que importante foi trazer você aqui para conversar com a gente, para inspirar essa galera toda que assiste a educação. Muitíssimo obrigada. Josivan, só para vocês terem uma noção, a gente não conseguiu falar da história toda dele. Ele foi a primeira pessoa na família dele a concluir uma universidade. Enfim, uma pessoa que tem uma carreira brilhante, que passou por muitas dificuldades na vida para chegar onde chegou, para ter sucesso na sua carreira e está feliz, está bem assim. Muito obrigada, Josivan. Mais uma vez, vou deixar você fazer suas considerações finais porque falei muito aqui de você, não vou deixar você mudo agora no final. Nada, Daniela. Eu, primeiro, tenho gratidão e aí tenho a certeza absoluta você e toda a equipe que é aí porque estamos só nós dois aqui se vendo, mas tenho certeza que o seu entorno tem aí uma equipe que carece também de nossa gratidão pelo acolhimento e dizer assim que existe um texto muito lindo que não interessa a doutrina ou que você siga em termos de sentimentos de espírito, de religião. Mas, se ouvir alguém quiser, releia o texto da oração de São Francisco. É um texto do qual ele não tem nada que não seja o que todos nós humanos, a humanidade, precisa. Onde eu ver ódio, eu levo amor e assim sucessivamente no que diz lá. Então, a ideia é essa, é que mesmo nos momentos mais difíceis, procure tirar de alguém um sorriso e dar a alguém um sorriso, que aí você certamente viverá uma vida bem melhor. Josivan, muito obrigada mais uma vez. E para você que esteve com a gente até agora, muito obrigada pela sua companhia e mais esse mergulho na educação da história humana. Um beijo e até segunda que vem. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá! Saúde!